Que Deus abençoe o seu dia, momento de consagração do nosso dia, ao nosso Deus. E eu pergunto pra você, e aí? Números 13, 30. Números 13, 30. Diz assim a palavra de Deus pra mim e pra você. Então Calebre fez calar o povo perante Moisés e disse, E aí, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha, aquele povo viu o impossível. Como se fosse um pouco ser tirado da escravidão, eles viram o mar abrir e atravessaram em terra seca. Viram como Deus o guiou com uma coluna de fogo à noite, acrescendo e iluminando, a fria e escura noite no deserto. E como uma coluna de nuvens durante o dia, trazendo sombra e amenizando o sol escaldante. Viram a água brotar da rocha, viram o maná cair do céu, receberam a lei de Deus das suas promessas. Tinham dele a garantia de que tomaria a terra prometida. No entanto, ao chegarem lá, se assustaram com o que os seus olhos viram. Os habitantes da terra eram aparentemente mais fortes e numerosos que eles. Acreditaram o que seus olhos viram, os seus corações sentiram, e não na palavra que Deus lhe falava. Apenas Josué e Caleb viram diferente, viram com os olhos da fé, viram com os olhos de Deus. Se Deus era com eles, não importa a quantidade de inimigos que teriam de enfrentar. Se Deus era com eles, não importava o tamanho dos problemas que eles iriam passar. Se Deus era com eles, não importava o tamanho das muralhas, não importava o sol, não importava o frio, não importava a falta de alimento. Olha, Caleb fez calar a voz da dúvida e levantou uma voz de fé, sacudindo aquele povo. E aí? Acordem! Vamos lá, lutemos! A voz da certeza, a voz da fé, o povo não deu ouvido e escolheu seguir o medo. Decidiu ser-se guiado por seus olhos naturais. Mas o resultado, quem duvidou, morreu no deserto, os únicos que entraram na terra prometida foram os dois únicos que creram. Porque viram com os olhos da fé e colheram os benefícios da fé. Não importa o tamanho, olha só, meu irmão, não importa o tamanho do seu inimigo, não importa o tamanho da batalha. Olha, aquele povo chegou, eles viam a terra, eles ficam assustados com o tamanho daquele povo. Mas para Deus não existe nada impossível. Aquele povo, muitos deles tremeram. Às vezes você está com medo da sua situação, com medo do levante que se levantou contra a sua vida. Mas eu digo para você que Deus é contigo. Que nesse dia você possa vivenciar o poder de Deus diante de você. Vamos orar. Ó poderoso Deus, vem Senhor e manifesta do teu poder. Vem Senhor, que esse dia seja um dia de conquista. Vem Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver coisas que não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Deus, eu peço que a tua graça, a tua misericórdia sempre esteja sobre a nossa vida, Senhor. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso.